Dia sim, dia não, o governo se mexe onde não foi chamado não. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra com uma péssima notícia pra quem tá esperando planos cada vez mais baratos no smartphone, ou na TV por assinatura, ou em qualquer outro tipo de serviço prestado virtualmente. É porque o nosso querido ministro da economia, o Paulo Guedes, apresentou na terça-feira passada, que foi dia 21 de julho de 2020, uma proposta de reforma tributária. Então, esta proposta está sendo bastante criticada pelos nossos amiguinhos de esquerda e de direita. Então, não importa muito bem que espectro você está politicamente, e eu também não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, porque esse não é um canal de política. Quem me acompanha no Twitter tem uma leve impressão de qual é o meu posicionamento político, mas eu não vou ficar falando sobre isso aqui porque não vem ao caso. O fato é que, olha só esse número, se essa reforma do Paulo Guedes passar, o aumento tributário nas empresas de telecom, telecomunicações, será de simplesmente 228%. As empresas de telecom vão falir, Alex Coimbra? Não, não vão. Mas elas vão repassar esse custo pra você, caro usuário final. É lógico, porque sempre que aumenta a carga tributária, a empresa pega essa carga tributária que ela vai pagar a mais e repassa pra frente. E nós, consumidores, que lutemos. Você que lute. Eu que lute. Mas antes de continuar, eu peço pra você clicar no like e se inscrever no canal, porque aqui tem três vídeos por semana pra te deixar atualizado em tecnologia e economia. E tem um cupom aqui na descrição, onde você ganha agora 10 reais pra gastar no RecargaPay como quiser. A proposta é unificar o PIS e o COFINS, que vai criar um novo imposto chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O governo diz que isso pode beneficiar alguns setores, porque vai impedir a bitributação, já que vai unificar dois impostos. Muita gente tá chamando isso de nova CPMF, porque essa proposta, inclusive, visa tributar compras que você faça na OLX, no mercado livre, ou seja, vai virar uma farra do boi. Mas o pior cenário é realmente o que vai acontecer, se de fato isso tudo for aprovado, com as empresas de telecom, que como eu disse, vão ter que arcar com uma tributação de 228,6%. E claro, isso vai encarecer todos os serviços dessas empresas de telecomunicação, porque, obviamente, ninguém vai assumir esse prejuízo sozinho, esse prejuízo vai ser passado pra frente. E aí a gente lembra que o governo atual foi eleito com a bandeira de ser um governo de direita. E o Paulo Guedes, principalmente, o Chicago Boy, ele que vem da escola de Chicago de economia, a gente sempre espera que uma pessoa que é mais à direita, que vem de uma escola tão tradicional, vai vir meio que naquela vibe de imposto é roubo. Vamos parar de cobrar tanto imposto, vamos deixar o mercado se autorregular. Mas não é isso que tá acontecendo, porque, na verdade, os impostos estão subindo. E quando os impostos sobem, sabe o que acontece, meu abiguinho? Provavelmente vai sobrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, outro dinheirinho lá, que vai virar uma corrupçãozinha aqui, um mensalinho ali. E eu não tô acusando ninguém, porque eu não estou citando nomes, não estou afirmando que isso aconteceu, mas estou dizendo que isso pode acontecer. Porque quanto mais dinheiro tem, mais possibilidade a gente tem de assistir episódios lamentáveis, como a gente vem assistindo ao longo de, sei lá, nos últimos 200 anos do Brasil, desde que a República foi implantada, o verdadeiro golpe de Estado. Enfim, polêmicas e ideologias à parte, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Você concorda com o ministro Paulo Guedes? Eu sei que tem muita gente que é bolsonarista de carteirinha, que se o Bolsonaro chancelar, a pessoa vai chancelar também, porque ela acredita piamente no presidente que nós temos. E isso não é um problema, pelo contrário, é até bom que a gente apoie o presidente, porque assim a gente tem uma governabilidade melhor. Por outro lado, também nós temos que ver o papel da oposição, que a oposição é que faz com que o establishment não aparelhe toda, todas as instituições, o que causaria um prejuízo enorme, sabe pra quem? Pra nós! E a gente não quer isso, né? Enfim, então, vamos lutar sempre pelos nossos direitos, vamos acompanhar a situação política do Brasil de perto, mesmo que você seja libertário e não goste de político, mesmo que você seja anarquista e não goste de político, mesmo que você seja comunista e não goste do Bolsonaro, ou mesmo que você seja bolsonarista e não suporte ouvir falar do Lula. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o nosso está na reta. O nosso bolso, o nosso suado dinheirinho, que eu tenho certeza que você demora pra ganhar dinheiro, aí vem o governo, inventa o imposto e sobe 228% da tarifação das empresas de telecom e a gente vive cercado por um monte de serviços de telecom. É celular, é TV por assinatura, é internet, e tudo isso pode ficar muito mais caro e não é isso que a gente quer. Então eu quero saber a sua opinião, comenta aí, que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri